Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Santuário da Palavra, Santuário da Vida Casa de Deus, Templo do Espírito Santo Casa de Encontro de Irmãos e Irmãs na Fé Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Que bom, você que está aqui presencialmente no Santuário Com seus pés abençoados, pisando esse chão sagrado que é seu Bem-vindo e bem-vindas A nossa saudação de paz, de alegria, de harmonia Também é você que reza conosco, sintonizando a internet Portal A12 e Aparecida ao vivo A nossa saudação de paz também é você Nós estamos iniciando o ano civil da igreja Estamos iniciando hoje a primeira semana do tempo comum São 34 semanas de caminhada Conhecendo Jesus Conhecendo a sua mensagem Conhecendo a sua pregação O que fez este homem de Nazaré Durante essas 34 semanas Nós vamos poder conhecer E assim conhecendo Jesus Nós vamos poder também ir conhecendo Toda a história da salvação Muito bom a gente acompanhar E que bom que você está sempre sintonizado Rezando, celebrando conosco Cantemos nossa gratidão ao Senhor Que faz desabrochar entre nós o tempo novo Tempo de seu amor Em seu Filho, convida-nos a mudar o coração O tempo já se completou E o Reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho Caminhemos como povo de Deus Celebrando a presença E o mistério do amor do Senhor Por toda a humanidade E cada um de nós Nós nos unimos a você Aqui presente com as suas intenções E a você também Que reza conosco através da internet Rezamos de maneira toda especial A você membro da família dos devotos Que celebra Mas também que participa Que colabora na edificação E na construção deste santuário E da extensão dele Nas suas obras sociais Celebramos por você Pela sua família Pelos nossos enfermos E em ação de graças Nós celebramos aí O aniversário da nossa querida ministra Aqui no santuário Osmani dos Santos Com você O nosso agradecimento A tua presença E com alegria Fiquemos em pé Para acolher a procissão de entrada Ó Senhor Nós estamos aqui Junto à mesa da celebração Todo mundo cantando Simplesmente atraídos por vós Desejamos formar comunhão Igualdade e fraternidade Nesta mesa Nos ensinais As lições que melhor educam Eucaristia é que nos dá As lições que melhor educam Eucaristia é que nos dá Todos cantam o vosso louvor Pois em vós todos somos irmãos Ouviremos com fé Ouviremos com fé Ó Senhor Os apelos de libertação Igualdade 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 Fraternidade Nesta mesa Nos ensinais As lições que melhor educam Eucaristia é que nos dá As lições que melhor educam Eucaristia é que nos dá Preside esta nossa celebração Eucaristica O Padre Lucas Emmanuel Eu sou o Padre José Milton Goulart Animo esta celebração Somos missionários redentoristas Da equipe desta Casa do Santuário Acolhemos você Os seminaristas Os nossos ministros Todos os nossos colaboradores Acolhemos você Que está aqui presencialmente E também acolhemos você Que reza conosco Através da internet Com uma grande salva de palmas Aplausos 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 Estamos reunidos Para celebrarmos juntos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai Na comunhão do Espírito Santo E na ternura da Virgem Maria Estejam sempre conosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Queridos irmãos e irmãs Nós acabamos de vivenciar Tempos bonitos Onde vimos O amor de Deus por nós Manifestado no Natal Somos chamados a esse desafio De como ele Nos doar Por amor Nós vemos aí o nosso mundo Clamando Por mais solidariedade Fraternidade E amor Esse ato penitencial Nós queremos então pedir Que a graça de Deus Nos abrace E que a gente possa Entregar a ele Os nossos pecados Os nossos erros Deixar ele Transformar tudo isso Em aprendizado Para sermos Pessoas melhores Com fé Com confiança Supliquemos O perdão de Deus Senhor Que sois o caminho Que leva ao Pai Piedade 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 de nós Senhor Piedade 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 de nós Senhor Cristo Que sois a verdade Que ilumina Os povos Piedade 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 de nós Senhor 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 Que sois a vida Que renova o mundo Piedade 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 de nós Senhor Piedade 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 de nós Senhor Piedade de nós Com a mão no seu coração Acolhendo o perdão Que vem de Deus Deus Pai Todo-Poderoso Rico no amor E na misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna, amém, oremos, além das intenções que nós já citamos, nós queremos rezar de maneira especial a todas as pessoas que estão sendo vítimas aí das fortes inundações, nós sabemos que a chuva é sempre uma benção para todos, para o planeta, porém por causa da ganância humana, ela se torna a vez o desastre, nós rezamos por aqueles, que Deus esteja junto com eles. Pelas mãos da Mãe Aparecida colocamos tudo no altar do Senhor, ó Deus que sem princípio e sem fim sois o início de todas as coisas, dai-nos viver de tal modo durante este ano que vos consagramos, que gozemos a fartura dos bens materiais e possamos nos distinguir pelas boas obras, as obras de santidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. Podemos assentar, liturgia da Palavra, Deus nos fala e nos revela os valores do Seu Reino. Ouçamos com atenção, com todo carinho, o que Deus quer nos dizer nesta tarde. Início do primeiro livro de Samuel. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e outra Fenena. Fenena tinha dois filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eni, Ofni e Finéas, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhe cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida. Pois o Senhor a tinha deixado estéreo. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéreo. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que dez filhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oferta ao Senhor, um sacrifício de louvor. Todos. Oferta ao Senhor, um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor, que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferta ao Senhor, um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Por isso, oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oferta ao Senhor, um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferta ao Senhor, um sacrifício de louvor. Com muita fé, com muita alegria, fiquemos todos em pé. Com o cântico, nos preparemos para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Vamos repetir? Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando a beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados, e partiram seguindo Jesus. Palavra da Salvação. Glória a vós Senhor. Saudando, uma salva de palmas. Saudando a palavra de vida, a palavra de salvação, de redenção no nosso meio. Isso, a salva de palmas. Assentados, vamos meditar esta palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Tchauzinho lá para Nossa Senhora. Salve Maria. Salve Maria. Saudamos a mãe que nos acolhe em seu santuário, com seu carinho. Nos ajuda a olhar para Jesus e a seguir os seus passos. Queridos irmãos e irmãs, caro confrade Padre Zé Milton, toda a equipe do altar, ministros, leitores, ministros voluntários, religiosos, religiosas, povo de Deus aqui reunido. Como é bom estarmos reunidos juntos. Como é bom também saber que muitos nos acompanham através dos meios de comunicação. Portal A12.com, aparecida ao vivo. Como é bom estar onde a mãe está, não é? Esse carinho da mãe nos leva sempre a Jesus. Hoje, como já foi colocado no início da celebração, nós iniciamos como que o ano civil da igreja. O ano litúrgico já começou quando nós estávamos lá, finalzinho do ano, nos preparando para o Natal. Encerramos ontem este tempo de Natal e vimos todo o amor de Deus por nós. Sentimos, experimentamos nas festas de final de ano, esse carinho de Deus. Nos fortalecemos para agora, com o batismo de Jesus, lembrando também o nosso batismo, caminhar com Ele, para também, junto dEle, exercer a nossa missão. A nossa missão é como a missão de Jesus, passar por este mundo fazendo o bem, como nós pudemos refletir ontem, com a solenidade do batismo do Senhor. Portanto, hoje, a liturgia que nós começamos a celebrar, vão nos colocar nessa dinâmica de como Deus nos conduz. A igreja nos ajuda a perceber qual é a pedagogia dos ensinamentos que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos dão. O livro de Samuel, que nós já conhecemos, começa mostrando, então, as fragilidades. Daqui a pouco, nós vamos ver a ação de Deus, porque a mulher estéreo vai dar a luz. Samuel é a prova desse amor de Deus. Só que para podermos caminhar e reconhecer essa presença de Deus entre nós, nós precisamos escutar Jesus. E o primeiro conselho de Jesus é Convertei-vos e crede no Evangelho. É como se Deus estivesse nos dizendo assim, olha, eu manifesto sempre o meu amor por vocês. Vocês viram? Eu me fiz criança. Tudo isso por amor. Qual a parte do eu te amo, você ainda não conhece, você se esqueceu. Agora, então, essa conversão é para que junto com Ele, olhando para a missão dEle, nós possamos também cumprir a nossa missão. Ser presença do Seu amor no mundo. E aí, o coração precisa estar aberto. Por isso, Convertei-vos. Crede. O Evangelho é o próprio Jesus. E ao fazer esse apelo, Ele começa a chamar. Chamou Pedro, Tiago, João. Chama você. Você aqui presente, meu querido irmão, querida irmã, você que reza conosco, através do aplicativo Aparecida ao Vivo. Deus quer contar conosco, para que a sua missão seja cada vez mais amplificada, para que, de fato, o Seu amor chegue a todos os corações. Ele quer amar com o Seu coração. Ele quer abraçar, acolher com os Seus braços. Ele quer chegar através dos Seus passos. Deus não precisaria, mas Ele quis precisar de nós. Ele nos quer como colaboradores em Sua missão. Por isso, ao começarmos este tempo comum, que vai se estender até o final do ano, mais uma vez, interrompido somente pelas festas, nós vamos celebrar a quaresma, para preparar o coração para a Páscoa, enfim, em tudo, nós precisamos estar de corações abertos para percebermos o grande amor de Deus por nós, para vivenciarmos esse amor e abastecidos por esse amor, ser presença de Deus, onde Deus nos chamar. O Senhor nos convoca e Ele não nos abandona. Nem sempre é fácil a caminhada, mas o Senhor está sempre ao nosso lado, dando forças, dando coragem, para que a gente possa caminhar. Nem sempre é fácil, mas também nunca será impossível abraçar-se com este amor de Deus. E nós temos muitos exemplos, né, de seguimento a Jesus. Olha quantos santos nós temos, exemplos de pessoas que apesar das dificuldades, seguiram Jesus, foram fiéis, deram o seu testemunho. E o maior exemplo nós temos aqui também, diante de nós, Nossa Senhora, a Mãe querida, que de coração aberto, diz sim, e o seu sim, traz Jesus para a humanidade. Estamos aqui juntos da Mãe, vamos pedir para ela, que ela nos ajude a abrir o coração, para esse chamado de Jesus. Convertei-vos, crede, o Senhor nos chama, para caminhar com Ele. Que nós possamos então, a exemplo de Maria, caminhar com Jesus, e cumprir a nossa missão. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Nossa Senhora Aparecida, porra é por nós. Esta palavra, ouvida, proclamada, agora meditada, quer ser palavra, agora, de prece. Por isso, fiquemos todos em pé, e vamos às preces da comunidade. Ó Pai, vós sois muito bom para conosco, conservai-nos em comunhão, convosco e com vosso Filho, e ouvi compassivo, nosso clamor. Ouvimos, Senhor nosso Deus, todos, ouvimos, Senhor nosso Deus. Fortalecei nossa fé, e conservai-nos em vosso amor, e em vossa paz. Ouvimos, Senhor nosso Deus. Fortalecei nossa esperança, nas horas amargas, difíceis, e guiai-nos em vossa luz. Ouvimos, Senhor nosso Deus. Fortalecei-nos na fé em Cristo, e no compromisso da história, em nosso tempo de agora. Ouvimos, Senhor nosso Deus. Fortalecei nossa comunidade, no seguimento do Evangelho, a exemplo de vossos apóstolos. ouvi-nos, Senhor nosso Deus. Ó Deus, Pai de bondade, ouvi com carinho essas nossas preces, e aquelas que trazemos, na intimidade do coração. Ajudai-nos a beber todos os dias, na fonte do vosso amor, e saciai nossa sede de vida, em vosso Filho Jesus, que convosco vive reina, pelos séculos sem fim. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. Pão e vinho colocados sobre o altar, fruto do trabalho das mãos de tantas pessoas. Este santuário também, tudo o que você vê, tudo o que você aí vê e participa, é obra das mãos de tantas pessoas. Ainda precisamos continuar com você, com a sua colaboração. Fazendo o seu ofertório, e nos ajuda a continuar as obras deste santuário, e a sua assistência social, os lugares onde necessita. Enquanto ofertamos, cantemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. O que de graça recebemos. Sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. dia que nos traz o pão, dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. Fiquemos em pé. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orarão de nós, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Seja agradável a Deus aos vossos olhos, o sacrifício que agora vos oferecemos, a fim de que este ano, cujo início celebramos, transcorra para todos na vossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza. Os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e toda a terra proclamam a vossa glória. Osana, osana, nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Osana, osana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu aos seus amigos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No mesmo modo, ao final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus amigos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis entre nós, irmãos e irmãs, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasseis dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que participando do corpo e do sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Pazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos com carinho de tantas pessoas queridas, vítimas desta pandemia, da violência, dos desastres naturais, das chuvas enchentes e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com seu Esposo amado, São José, com os santos apóstolos e mártires, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Rezemos com fé, amor e confiança da maneira que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Estenda sua mão aqui para Jesus e vamos juntos rezar para aprendermos com Ele a sermos também dispensadores de paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos conduza sempre e nos fortaleça em nossa caminhada de fé. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo. Amém. Amém. Cristo, que o mundo tanto necessita, pelo testemunho, vivificante. A Eucaristia deve provocar em nós, o desejo de viver as suas ações. Comunguemos. E você que reza conosco, através do portal A12, e do Aparecida ao vivo, faça a sua comunhão espiritual. Tu te abeirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, assorri, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, e buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco, eu não tenho nem ouro, nem espadas, somente redes, e o meu trabalho, Senhor, tu me olhaste nos olhos, assorri, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, e buscarei outro mar. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao santíssimo e diviníssimo sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. assim como Jesus, assim como Jesus chamou os quatro primeiros apóstolos, Ele continua chamando nos dias de hoje, homens e mulheres dispostos a anunciar a sua copiosa redenção pelo mundo inteiro. Por isso, por isso, você, moça, rapaz, que sente o chamado por Deus, procure o secretariadovocacional.com Você é um destinado a realizar a missão redentora. Por isso, por isso, vamos cantar, pedindo ao Senhor da Messe, mais operários. Enviai, Senhor, muitos operários para vossa Messe, pois a Messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, fiquemos em pé, muitos operários para vossa Messe, pois a Messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Oremos. Acompanhai, ó Deus, todos os povos que se uniram na comunhão do vosso sacramento, para que, confiando sempre em vossa proteção, nenhum perigo os aflija no decorrer deste ano. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na fé comprometida, Maria nos convida a ir de encontro ao Seu Filho. Por isso, vamos olhar a querida imagem de Nossa Senhora e vamos renovar a consagração a Ela. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mais cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa amar-vos, louvar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Assim seja. Agora acenando para Nossa Senhora, nos despedindo dela nesta liturgia. Ai, nos abençam, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, ai, nos abençam, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Voltando o nosso olhar, aqui o altar central, vamos agora receber a bênção sacerdotal. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre todos nós, especialmente aqueles e aquelas que estão mais passando por dificuldades, o amor, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenhamos todos uma boa tarde, permaneçamos no amor e na graça que vem de Deus, que Ele e Nossa Senhora sempre nos acompanhem. Graças a Deus. Graças a Deus por você que rezou conosco, aqui presencialmente, e a você que rezou conosco através da internet. O nosso muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas a Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva os devotos da Mãe Aparecida! Viva Jesus Cristo! Isto! A processão agora se despede, enquanto isso nós cantamos, depois você que tiver algum objeto para ser abençoado, pode aproximar aí, para nós fazermos, realizarmos a bênção. Cantemos! Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Creio em Deus, o Noutrino e Eterno, que criou o céu e a terra e o mar. com fé, esperança e amor. Amigo! Amigo! So